Aula sobre como usar o dinheiro, isso mesmo, educação financeira. Uma vez por mês, funcionários do Museu de Valores do Banco Central visitam escolas da rede pública na zona rural de Brasília. E a criançada gosta da mudança na rotina. O cofrinho é muito legal para a gente não deixar as moedinhas sumirem. Pega as moedinhas, põe dentro do cofrinho, juntou um pouco, vai lá no comércio, troca pelo dinheiro de papel e manda o papai depositar ou leva as moedinhas para depositar na poupança. A gente não pode ficar enchendo o cofrinho há muito tempo, porque além de fazer falta para o troco, lá no comércio, o dinheiro dentro do cofrinho não tem rendimento, não tem correção monetária. Tá bom? E como fazer para preservar esse bem público? Para responder perguntas como essas, uma vez por mês, funcionários do Museu de Valores do Banco Central vão às escolas rurais da rede pública do Distrito Federal. É a chamada educação financeira. Hoje foi a vez da escola Lobeiral, que fica a 40 quilômetros de Brasília. Com a ajuda de material didático, de fácil linguagem, os funcionários prendem a atenção das crianças. Dão uma volta ao Brasil Colônia para falar como surgiu o dinheiro até os dias de hoje. Além de noções de economia, as crianças aprendem também a importância de cuidar bem das cédulas e moedas e também que deixar moedas guardadas por muito tempo não é bom. Eu aprendi que pode guardar o dinheiro e depois trocar e depois trocar no banco anotado. Eu tenho que dobrar eles uma vez, porque se eu dobrar quatro vezes, eles estragam e o banco vai ter que picar. Para a diretora, a visita dos técnicos do Banco Central ajuda a suprir as carências das crianças. Então, atitudes como essa, atividades como essa, além de enriquecer o currículo dessas crianças, trazem de forma bem lúdica todo o trabalho que o Banco Central está realizando sobre a valorização do dinheiro. Foi importante porque esses meninos não têm muito acesso a meios de comunicação, devido estarem na zona rural. Os funcionários explicam que o Banco Central gasta por ano cerca de 470 milhões de reais para repor o dinheiro danificado em circulação. O custo médio de reposição por cédulas e moedas é de 22 centavos por unidade. Esse público-alvo que a gente utiliza para fazer essa daosianitação, a gente sabe que eles vão passar isso para os parentes, para os coleguinhas, para as mães, para os pais. Então, a gente não pode deixar de falar isso para as crianças, principalmente para as crianças. Quando alguém dá o dinheiro para a gente, não pode picar. Não pode ficar estragando o dinheiro, tem que cuidar bem. Pode escrever no dinheiro, pode dobrar, pode cortar? Não. Não pode nem cortar e nem dobrar.